Foi perto das 7 horas da manhã desta terça-feira na PR-180 em Francisco Beltrão. Envolveu esse caminhão Volkswagen e esse carro com placas de Foz do Iguaçu. O acidente aconteceu no trevo que dá acesso a Verê. Segundo informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros e também a polícia, o carro vinha de Verê e ia sentido Francisco Beltrão. Quando ele tentou acessar a rodovia, o caminhão que seguia sentido dois vizinhos teria batido nele. Após o acidente, o caminhão arrastou o carro por vários metros. De acordo com a perícia que mediu esse trajeto, o caminhão levou o carro por mais de 120 metros. Infelizmente, as duas pessoas que estavam no carro não resistiram aos ferimentos e morreram aqui no local. Os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados. O médico do SAMU estava no local, a gente fez a abertura da porta do veículo e ele constatou o óbito dos dois condutores e passageiros do veículo leve. No caminhão havia dois ocupantes, ambos assinaram o recurso de encaminhamento, não tinham ferimentos, nada. As vítimas que estavam no carro foram identificadas como o Clary Machado Moreira, de 60 anos, e o motorista Juracy Moreira, de 66 anos. Os corpos foram encaminhados ao serviço médico legal de Francisco Beltrão.